E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de Grime, Metroidvania pra PC e provavelmente pra multiplataformas no futuro. A gente fez uma votação aí no canal, perguntando a respeito de quais gameplays a gente teve a retomar, mas Grime venceu. No final a gente vai fazer todas, mas vamos começar pelo vencedor, vamos lá? A gente está nesta área, chamado Westerler. A gente recebeu um pedido, lá no Pilar do Mundo, do homem de muitos braços, para derrotar aí um determinado inimigo. Vamos dar absorvida. Absorver os inimigos é muito legalzinho. Aqui já temos os primeiros dentinhos. Também é uma primeira pedra. O Grime, pra fazer uma gameplay assim, não vale muito a pena explorar demais. Mas, porque, o que você pode encontrar de diferente são, as pedras vermelhas, né? A gente tá encontrando certo, eu acho que não. As pedras vermelhas e partes aí da, das armaduras. Nada além disso. Isso aqui, se eu não me engano, se bater, morre na hora. Olha que beleza. Nossa, tomamos, hein? Ué. Achei acidentamente uma coisa aqui interessante. Esse aqui é um inimigo. Vou fingir que não tá ali. Tô um pouco complicadinho esse inimigo. Ele... Ele é esquisito. Vamos usar aqui um negocinho, já que a gente absorveu. Sempre que absorve o inimigo, fica mais fácil de... Aí, pegamos. Sempre que absorve o inimigo, você recupera HP, né? Então... É uma maravilha isso. Tem um inimigo que a gente não consegue alcançar no momento. Vou jogar pra fora, assim. Tô tomando um desastre aqui, que o aumento. É normal. Graeme não é muito fácil. Não... Não é nada fácil, na verdade. Bom, mano. Bom, a gente voltou onde a gente tinha morrido. E aí, o importante é saber que no Grime não adianta afobar. Com calma. O jogo é lento. Então, seja lento também. E aí, a gente encontra mais um pilar. Vamos crescer... A nossa... Força. Pestinho em força, né? Porque se eu não me engano, a gente já tem... Um chefinho. Que é um caranguejo. A gente tem que arrancar as patas dele. Arrancamos de um lado. E aí, o outro lado não funciona. Vamos com calma. Vamos com calma. Com calma dá certo. Vamos com calma. Não pode deixar faltar a estamina. Pronto. Feito. É muito difícil, é uma batalha lenta, mas é bem gostoso de jogar. Beleza, ele é considerado um grande inimigo, aqui a gente vai descer e vai encontrar, quase quase, quase, encontrar o primeiro teleporte, vamos lá para o World Pillar, a gente vai atualizar a nossa arma, dar uma melhoradinha nela. Então, para relembrar aí, faz muito tempo que a gente não joga. Será que a gente tem o carinha aí que faz os upgrades nos das missões? É o Shidra? A gente, por enquanto, o que a gente vai usar é essa arma mais para frente, mas por enquanto a gente vai atualizar essa, porque ela é rapidinha. A gente está apontando. Os frames sofrem nesse jogo, eu não sei porquê. Ter uma 3060 não deveria ter nenhuma razão para sofrer. A gente vai pegar um pouco sem saída. É difícil. No começo a movimentação é meio ruim até derrotar alguns inimigos. você vai melhorando, igual todo metroidvania. Nessa aqui você começa a ser bem fraco mesmo. A iluminação é pior. Nossa, vamos tomar, vamos tomar. O bom de derrotar o caranguejo é que ele te dá um pouquinho mais de recuperação. Está absorvido com o excesso. Quanto mais você... dá uma olhada nisso aqui. Ainda não é bom não, viu? Que é um grande inimigo, a gente não vai enfrentar ele agora. Pela razão... pela seguinte razão, a gente quer salvar. As boca nervosa. Vou jogar um inimigo ali. Aparentemente que a coisa não é boa. Ele tem um bonequinho. Olha só que legal. A gente usa as mosquinhas contra esse caranguejo com uma cabeça nas costas. Os inimigos são, apesar de ser tudo de origem geológica, vamos dizer assim. Eles conseguiram deixar bem asqueroso. O nosso personagem está sofrendo para derrotar porque a gente está bem fraquinho. Chegamos já umas moedas como absorver esse aqui. Ainda bem. Vai ficar sempre de olho. De olho no chão. Tem uns dentinhos, olha lá, uns dentinhos. Olha aí. Não atacou, atacou eu. A gente já está com a nossa barra aí recentemente cheia. Sacanhou a gente, hein? Fogada. Temos mais um dente. E aqui, o que? Um baita quarto caminho. O mapa a gente consegue nessa parte só depois de derrotar o chefe, que é o tal do Fester. É um grande urubu. É um baita de um urubu. Colocamos dois pontos. Crescer mais um pouquinho. A gente está investindo em força para variar nosso canal. A gente coloca praticamente tudo investindo em força. E agora a gente vai direto para o Fester. O que? Vamos ver para o Fester. A gente vai ver você. Vamos, Rob. Vamos ver. Vamos ver. Vamos. Vem Grund. Vamos ver. Vamos lá. Beleza, estamos na segunda fase dessa criança. Segunda fase dele. Tem que acabar com essas minhoquinhas que ele sai das tripas dele. Ele já não tem mais cabeça para bater. Ele solta 3. Vamos usar aqui. Vai cusquiu. Pronto. Derrotado. Ele solta 4 os 3 primeiros. Consome a metade do HP dele e o último a outra metade. Para ele ficar largado, a gente vai absorver aí uma parte dele. A música é muito boa, mas ele é lento. Não é lento. É tudo muito lento. Mas faz parte do jogo. Faz parte do charme do jogo. Aquele A stone. A gente faz isso. E logo em bem onde ficava o chefe, tem um beacon. Olha lá que maravilha. Para a vida fica muito mais fácil. A movimentação do jogo começa agora. Já pegamos aqui o Jow Plate Chest. Dá uma olhada. Antes era possível chegar aqui. Mas agora é possível pular isso. Antes não era. Tem um negócio esquisito no chão. Estamos aqui. E olha só a quantidade de... Tem uns bugs esquisitos. Mas olha só que interessante a quantidade de... Fica meio embaixo do dente. Rapaz, a quantidade de quê que eu ia falar? Olha só a quantidade de quê. Eu lembro. Acho que de itens. De itens. E aqui eu vou fazer uma caçada. Pegar um ponto. Não me engano tem duas caçadas para cá. Pegar um dano considerável nele. Vale lembrar que quando Tá no cinza Não tem como absorver Mas no vermelho tem E com esses pontos a gente também melhora O nosso personagem Então a gente Vai regressar no mapa Até aqui Regressar, a gente tem que avançar na verdade Avançar até ali Everpass Port Pillar Acho muito legal o jeito que ele pula nessas escamas Essas pedras trançadas com ranhuras Olha, ele tá numa posição diferente Mexe aí com os nossos sentimentos Se a gente se divertiu Consumindo bicho E aí ele vai marcar no mapa Algumas coisas que a gente precisa pegar Olha onde a gente tem que ir Que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo Da nossa volta aí Da nossa série Eu lembro quando eu joguei isso aqui Eu gostei demais Dá pra sair uma DLC nova A gente também vai jogar Já saiu uma DLC A gente já jogou também Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal Dando de nossos vídeos A gente joga jogos Indie, Metroidvania e Recomendações Esse é um pouco dos três A gente quase não jogou Quase deixou passar Porque ele é esquisito O vídeo pode ser esquisito Mas o jogo é legal Deixa o comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Fiu amizade Fiu amizade